Com Robson Alexandro da Silva, os policiais encontraram um tablete de maconha, o que caracteriza o tráfico de drogas O rapaz de 28 anos foi preso em flagrante no bairro Cidade Nova, em Timon, no Maranhão Ele ficou calado, as equipes acabaram levando para a central, com certeza na produção do inquérito, nas investigações posteriores A polícia judiciária vai chegar a um alcance maior da origem dessa droga O flagrante não para por aí, durante a abordagem o Robson estava em uma motocicleta Os policiais consultaram o chassi e confirmaram que o veículo era roubado As nossas viaturas estavam na área da Cidade Nova, que é um dos bairros aqui de Timon, um bairro grande, um bairro populoso Que nós temos dado ênfase nessas abordagens e principalmente nessas rondas das nossas viaturas nessas áreas E lá ele se encontrava numa moto, pilotando, a equipe fez a abordagem e encontrou lá esse tijolo de substâncias entorpecente Acabou, quando a viatura foi fazer a vistoria na moto, foi constatada também que era produto de roubo Já constava no sistema como moto roubada e acabou ele sendo conduzido para a central de flagrante